Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente falar rapidamente sobre reforma tributária, tendo em vista que muitos clientes da Soluzione, do Gerando Empreendedores do grupo Soluzione Contábil, vêm questionando a nossa equipe sobre essa questão da reforma tributária e como isso vai impactar a sua empresa. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para esclarecer os nossos clientes e tranquilizar as pessoas também que acompanham o nosso trabalho aqui no canal Gerando Empreendedores. Basicamente, o que a gente precisa pensar? A reforma tributária, eu acho que ela está sendo, ela precisa ser discutida com a sociedade, mas eu acho que está tendo um pouco de sensacionalismo. A informação, acho que ela vem muito prematura até ir para a Câmara, mas enfim, foi aprovado na Câmara, está no Senado, o Senado agora vai fazer seus apontamentos, seus ajustes, muita discussão, depois volta para a Câmara, ajusta até a gente ter aprovação. Acontece que o que nós estamos discutindo é uma PEC, a PEC 45, que é uma emenda constitucional. O que faz a emenda constitucional? Justamente ela emenda a Constituição, ou seja, ela altera a Constituição para que você possa, como é a Carta Magna, você possa alterar e criar algumas leis complementares, que são leis práticas que têm o poder, na verdade, de trazer a execução prática de toda essa mudança. Então, basicamente, o governo está criando a CVS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e criando também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o imposto é de competência estadual e municipal e as contribuições serão administradas pelo governo federal. Acontece que alguns especialistas tributaristas estão citando que teremos, sim, um aumento de carga tributária, principalmente para questões de serviços. Pode ter um aumento significativo mesmo de carga tributária, porém, a gente só vai efetivamente discutir essa alíquota e esse impacto quando a gente tiver essa alteração permitida pela emenda constitucional dentro da lei de complementares, tendo em vista que quem vai legislar sobre a questão do ICMS, o Estado, e sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o município. Então, a princípio, a ideia é acabar com a guerra tributária entre os Estados, criar uma alíquota única, e também para o ISS, uma alíquota única, para não haver uma guerra entre os municípios. Acontece que isso, com certeza, vai aumentar impostos, porque no município, dá um exemplo muito prático, você tem de 2% a 5% o ISS. Se criar uma alíquota única, será 5%, será 2%. Se for 2%, reduz para todo mundo. Se for 5%, vai aumentar para muita gente. Então, a gente não tem essa definição prática ainda e isso vai ser muito discutido lá na frente. Acontece que para tudo isso acontecer, para tudo isso ser aprovado, eu acredito que vai entrar no próximo ano, a gente vai criar uma lei complementar, que vai começar a ter efeito no próximo ano. Então, isso vai demorar uns 2 anos, praticamente, para a gente começar efetivamente a ver o efeito disso e um tempo de transição que eles estão prevendo de 7 anos, 10 anos. Então, a gente ainda vai falar muito tempo sobre isso e vai discutir muito sobre reforma tributária. Eu vou fazer novos vídeos, lógico, especificando e falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é interessante para você que são nossos clientes entenderem que nós não teremos um impacto agora, não teremos um impacto em 2024, tendo em vista que nós temos leis complementares, nós temos regulamentações que precisam de tempo para acontecer. Vai ter muita discussão entre isso, vai ter que ter um acordo entre todos os municípios para acertar, por exemplo, uma alíquota única. Então, nós vamos discutir muito ainda a reforma tributária até que efetivamente isso entre em vigor. É um vídeo mais para te tranquilizar e para dizer que nós estamos acompanhando tudo, estamos estudando, como sempre nós fazemos aqui nessa questão tributária, para colocar você sempre na menor carga tributária e na menor tributação. Mas para isso, a gente precisa avançar um pouco mais, sair do Senado, voltar para a Câmara, aprovar a emenda constitucional e depois entrar nas leis complementares de Estado e Município para a gente entender como isso realmente vai funcionar. Mas por enquanto não vai mudar nada, pode ficar super tranquilo, qualquer novidade, eu vou fazer um novo vídeo e vou mostrar para você aqui o que está mudando e como isso vai impactar o seu negócio. Combinado? Continue estudando, continue entendendo essa PEC para que com as alterações previstas, nós temos centenas e centenas de mudanças na própria PEC, tendo em vista que as pessoas já foram conversando sobre isso, mas nós teremos provavelmente muito mais mudanças e eu vou trazer para você aqui todas elas. Então, pode ficar tranquilo, é só acompanhar. Para você que é cliente aqui da Soluzione, do nosso grupo Soluzione Empresarial, pode ficar tranquilo que sempre tiver uma novidade. Nós vamos fazer um novo vídeo, eu vou mandar para vocês como estamos enviando esse. Com Deus, um grande abraço e qualquer coisa é só chamar.